Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, lembra de ontem né, ontem a gente parou aqui mano, tava fazendo a parada e puff, deu uma porcaria da internet lá que caiu mano, então é o seguinte, o que eu consegui pegar foi um só mano, um ATM, vamos ver quanto que esse ATM vai dar pra nós, não dá pra gente sair do lugar não né, quando faz isso só. Não dá, não dá, vamos ver quanto que vai dar esse ATM pra nós aqui, calma aí, deu 6 mil e porrada, olha, os caras tá, ficou alguma coisa lá na prefeitura lá, tá, já puxei o modinho, eita, musiquinha alta, vambora, vambora, podia pegar logo esse ATM né mano, qual é dessa parada aqui, acho que eu podia logo pegar ele de novo né véi, aproveitar que a gente tá aqui né, Não tem ninguém aqui olhando pá, acho que vai ser ele mesmo hein, vamos ver se a gente consegue pegar véi, calma aí, calma aí, maquita, aê, tô conseguindo, tô conseguindo, demorou hein, agora vai dar certo hein, agora eu tenho certeza que vai dar certo, não tem ninguém aqui olhando pra nós né, De boa, mas você acha que, ah, não tem ninguém no servidor, tem não né, 177 pessoas, passou um carro lá atrás agora, tá passando outro ali, já tô ouvindo um barulhinho de tiro, não sei se é do jogo ou se é alguém, Por favor carro, fica parado aí onde você tá, isso, isso, não sei nem o que aconteceu com ele, mas ele sumiu o carro, de boa, falar em carro, eu vou pegar um carro hoje hein, vou pegar um carro top mano, não quero nem saber, Esse dinheiro parado aí não vai render em nada pra nós véi, tem dois trampos que dá pra gente testar mano, depois eu vou ver com a de mim lá, pra arrumar um leite mano, Que aí, eu vou te falar, do 10 pro 11, mano, você tem que jogar muito hein, pra pegar aí, na real véi, do 10 pro 11, tu tem que jogar demais, E vocês sabem que não tem como eu fazer isso véi, eu vou ter que entrar e gravar aqui pra vocês, é, também tem a parada da gangue também, Que eu não achei, e uma também, entra em contato, você que tem uma ganguezinha, entra em contato aí, tem um e-mail na descrição, só enviar aí de boa, Demorou, demorou, tem um e-mailzinho, tem um discord lá, fala lá, demorou? Deixa eu, aí, terminei, 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 Deixa eu pegar, deixa eu pegar, cadê? Peguei, 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 peguei os quatro irmão, cadê? Guarda isso aqui, guarda isso aqui, Demorou, demorou, peguei tudo aqui, aí caramba, mais um dinheirinho, mais um dinheirinho pra nós, Vamos bora lá no negócio de carro lá, véi, pra dar uma olhadinha, vou pegar um carro em cara, um milhão, mano, um milhão no carro, Pô, podia comprar na segunda mão, né, mano, eu vou ver um carro de segunda mão, eu vou ver o carro, aí eu vejo se alguém tá vendendo, eu vou comprar do cara, Essa é a mais barata, assim, melhor do que eu pagar aquele dinheirão todo no carro Certeza que alguém vai vender um precinho na moral, véi, aí talvez não vá precisar nem de... Vou passar na prefeitura, ver se tem alguém com o carrão ali, eu já faço até a oferta, né, mano? Cadê a parada aqui? Ó, tem gente aqui, pá, deixa eu ver se tem alguém por aqui, ó, Não tem nada, tio, não tem nada, não tem nada, ó, só os caras vão aqui, eita, nois, eita, nois, tá dando ruim ali, Tá dando ruim ali, deu ruim ali, se tiver polícia aqui na frente eu vou aguentar, mano, eita, olha essa bagunça que tá aqui, mano, que que é isso, jovem? Bora no ponto desse jeito, lá Deixa eu trancar aqui, antes que alguém tenta me tirar daqui, né, tio? Pô, Pé, 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 tá vendo aí, mano? Tô, tô na fila, véi, tava na fila, só aquela hora, meu irmão... Ah, vozinha, vozinha O meu é, o meu é pro, é o pro... Nossa, cara, é o tanto de carro quebrado, irmão Olha o tanto de carro ruim, véi, que tá aqui, véi Olha que esse tiozão aí, olha que esse tiozão daqui, tio Esse mano tá me seguindo, tá ligado? Tô sentindo isso, que esse cara tá me seguindo, hein, irmão Vou ter que puxar algo aqui, né Esse cara tá me seguindo, irmão E aí, irmão, tá seguindo? Tá bom, então, mecânico Porra, de mecânico, tiozão, quer saber de mecânico, irmão? Porra, e aí, irmão, tá querendo alguma coisa, tio? Não, não, tô mal Ah tá, demorou As ideias do cara, do nada vem seguindo, parando, e não quer nada Tô com vontade de dar um tapa na orelha desse, hein Eu reparei ali, aí depois que a gente conseguiu roubar, a gente ganhou um dinheiro, não ganhou? Porque olha lá, aumentou pra 15 mil Eu não entendi, eu tava com oito, eu não tava com oito Depois que eu terminei, eu aumentou mais um pouco Oxe, eu não entendi essa não, mano Deixa eu ver esse irmão aqui Vou deixar minha moatinha aqui mesmo, pá Deixa aqui Deixa eu ver se tá trancado, destrancado Agora está trancado Deixa eu fazer o seguinte, então, já clicar Ah, eu cliquei em um ATM, ó Cliquei em um ATM Será que eu posso clicar em outro já? Nossa, bugou Bugou, quer ver? Eu vou ficar sem ganhar um Ó, se liga Vai, um Não, eu perdi um Que desgrama Então, vocês estão vendo Nunca faça isso Nunca clique em outro, velho Na moral, senão vocês vão perder, velho Na real, velho Vocês vão perder, tio Deixa aqui na mão Vamos ver aqui, quanto é que tá o carrinho Aí eu vou ver se eu consigo com alguém Nossa, 21 milhões é impossível, mano Esses carros aqui não dá Calma aí, não Ó, Lamborghini Tem essa Ferrari, tá ligado? A Ferrarizinha top, hein? Agora esse Nissan GTR aqui é o top do top, mano E eu creio que a gente vai pegar um Nissanzinho, velho Nissan GTR Vou meter um anúncio ali que a gente vai querer comprar um Nissan GTR Vou botar na OLX Se aparecer alguém, eu compro, mano OLX Compro Nissan GTR Demorou Já mandei a mensagem lá Compro um Nissan GTR Estou na loja de carros Vamos ver se vai aparecer alguém aqui pra vender pra nós Aí, irmão Não tem um Nissan GTR pra vender pra nós aí, não, irmão? Tô ligado que tu tem as bandanas aí Que tem Essas paradas, tá ligado? Tem um Nissan GTR pra vender pra nós aí, não? Ah, entendi, entendi Ah, entendi, entendi Demorou então, irmão Valeu, valeu O cara parece que tá falando da NASA, tá ligado, velho? Tá tudo... Eita, nós O cara caiu ali, mano O cara caiu ali, mano Do nada, tio Do nada o cara caiu ali, velho Daqui a pouco aparece alguém aí Daqui a pouco aparece alguém aí Aqui a pouco Aquilo ali é ban Aquilo ali é ban, ó Cadê o admin pra dar ban? Jeremias Pinto Frango Rapaziada, estou gravando Quem quiser aparecer no vídeo Que quiser me mandar uma grana Ou um carro Ó, o cara tá mandando no Twitter Algo nada a ver, tá ligado? Aquilo ali eu creio que seria um banzinho Mas eu acho que não tem admin agora, não, mano Creio que não tem admin Não sei se vai aparecer alguém aqui, não, hein, mano Tá achando aqui Eu que vou ter que tirar o dinheiro do meu bolso Pra tá comprando esse Nissan, hein, velho Porra, vou pagar 900 conto no Nissan, velho Puta que pariu, tio Tem aquele cara ali do outro lado Parece que ele tem dinheiro, mano Deixa eu ver se ele tem O Nissanzinho pra vender Cadê ele? Ô, irmão Tem um Nissan pra vender aí, não? Nissan GTR? Eu vendo Você tem um Nissan pra vender? É meu, é meu É, eu sei que é seu, irmão Eu quero saber se você tem um Nissan GTR pra vender Cara, aqui é só de... Porra, macera Ative, velho Esse cara aqui Não tem um pouco caro, né O que é que é, irmão? Vendo S1000 S1000 não, mano S1000 é... Cara, depois eu quero fazer aquele trampo ali de... Tem dois trampos que eu não fiz ainda, mano Tem negócio de espacial Eu não sei como é que faz, tá ligado? Vamos ver, vamos ver Tem dois trampos ali, mano Quero nada não, mano Quero só um Nissan GTR, mano Se não tiver, deixa quieto Chegou o cara aí, ó O cara aí com o carrão, pá Eu gosto assim quando chega o cara com o carrão assim, irmão Ô, irmão Não tem um Nissan GTR pra vender pra nós aí, não, irmão? Ô, irmão Tem, não? Nissan assim pra vender, não? Ô, irmão Ô Ô Ô Não tem um Nissan GTR pra vender aí, não? Ó Parece que o cara ali tem, ó Ele mandou ali, ó Vendo GTR Então eu já mandei pra ele, mano O cara me transferiu um real, mano Mano Qual a ideia disso, cara? Ô Ô Admin Você que estiver vendo esse vídeo, irmão Tira essas ID, mano Meu Deus ID Em servidor Não dá, mano ID O cara tem que fazer RP E perguntar a identidade, mano Pô Esse negócio Com a ID na cabeça É foda demais, mano Isso quebra o RODPLAY total, velho Na real Dá o papo correto, velho Ó Já falei Estou Loja de carros Os caras perguntam Onde é que eu tô, mano Tá Porra, bicho O cara ali tá Tá dirigindo O que sabe Tranquilo Isso O carrinho dele Bonitinho Pá Bem Relax Acho que é esse cara aqui, mano Fala, irmão Você que tá querendo vender aí Ô Esse carro aqui, pô Não, não, não Você que tá querendo vender o GTR, não, né Não Vou comprar uma que adora Meu consagrado Deixa ele Deixa ele Deixa ele meu carro, irmão Tô olhando demais pra ele, hein O que é que é, irmão Ah, esse carro aqui Eu vou vender por você por 70k, mano Tá Porra Ele custou 90k quanto que eu comprei Eu não sei o preço dele, calma aí Ô, você quer vender por 700k? A parada que é 90? 70k Ah, sim É eu que tô querendo a GTR, irmão Eu que tô querendo aqui Quanto é que você tá vendendo a GTR? O que é que você vai comprar a GTR? 900k eu compro na loja, irmão Porra, só de brincadeira, né É eu que tô querendo comprar a GTR, irmão Então, por causa de 30k, mano 30k eu teria comprado lá, novo, né Cadê? Baixa um pouquinho o valor do carro aí, mano 900k, 900k não adianta, não Cadê, mano? Cadê o cara que tá vendendo a GTR, tio? Cadê o cara? Mano, eu tô vendendo Quanto é que você tá querendo a Lamborghini? Ah, eu faço um milhão e duzentos Ah, tá um pouco caro pra mim, irmão Ela é boa, ela é boa, mas tá caro pra mim É até por isso que eu tô querendo a GTR, irmão O que é que eu tô querendo a GTR, irmão? O que é que eu tô vendo a GTR, irmão? O que é que eu tô vendo a GTR, irmão? Direito, tá ligado? Que isso, que isso, que isso, que isso, irmão Abaixa essa arma aí, irmão Meu Deus do céu, irmão Cara, é que eu devaro a GTR do cara que eu quero comprar? É sério isso? Passa aí pra mim o carro, vinte e um milhão, né? É vinte e um milhão, porra, os caras não falam Quem é o dono dessa GTR aqui, mano? Quem é o dono? Eu quero comprar uma GTR, irmão Eu quero comprar uma GTR, irmão Alguém vende com preço barato aí, mano Alguém vende com preço aí Alguém vende com preço barato aí, mano Cadê você aqui? Será que eu quero comprar um aqui, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui é onde? E você aqui? É, dá um preço aqui Ah, dá um preço a você, irmão O carro não é seu Dá, fala um valor aí 100k, velho Quantos? 100k Será que ela vai dar uma GTR por 100k? Eu tô comendo agora Irmão, é GTR É GTR mesmo? Você tá vendendo? Não É esse carro aqui que você tá vendendo por esse valor? Ah Não tô entendendo nada, irmão Ó, vou fazer o seguinte, então Te pago 550 mil O que você acha? 550 mil Beleza, agora Demorou então 550 mil esse carro aqui, mano 550 mil, mano Caraca, tá tão barato assim? Credo, mano Não, eu tô perguntando Ele falou que tá querendo, irmão Deu um valor Caraca, mano Tá muito barato Tá barato Não posso fazer nada O cara que vendeu por 25 mil, mano Aí não, né? Aí já é demais, tá ligado? Deixa eu ver a parada Deixa ele vir aqui primeiro com a proposta Eu quero ver se é um Nissan Eu vou comprar uma moto, mano Que moto você tem pra... Pra... Ó A moto que eu te recomendo você comprar, mano É uma pequenininha, verdinha Ela corre muito Qual moto que você tem pra... Pra me formar e ser boa? Que isso, cara Vende por 150 mil Ô, irmão É 550 mil, irmão Acerta Qual a melhor foto que eu tenho Ah, mano Aí não, mano Nem não Calma aí, não Vou vender a parada direita Bota o valor 550 mil, irmão A identidade é 659 550 mil Caralho 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 Não deu ter nenhuma moto pra me formar, não Aí, irmão Só enviar aí a proposta de novo aí Que eu compro já Verdinha ainda, hein Nossa Aí sim, velho A melhor moto que tem é uma pequenininha verde, irmão Valeu Valeu Puta que pariu Falou 550 O cara vem com 250, mano Ah, velho Eu quero que se dane, mano Eu dei o valor correto, cara Não quer, né, tio Aí, irmão Calma aí, calma aí Que eu vou te passar o restante do dinheiro aqui, irmão Você esqueceu de botar o resto Que isso, mano Não tá entendendo nada, tio Falei que ia pagar um tanto O cara bota outro É foda, né, mano Ah, pra fazer o que? Eu não tenho o que fazer, né O cara não quer? Eu não vou insistir também, mano Quero fazer o RP, não quer? Eu não posso fazer nada Agora eu tenho o Nissanzinho Deixa eu ver uma coisa aqui Nissan GTR Você guardou o Nissan GTR Demorou Guardei o Nissan GTR XJ6 Guardei também Você guardou Agora vamos spawnar O Nissan GTR Você... Ah, agora tem que esperar 5 minutos, mano 5 minutos, cara Pra pegar a porcaria do Nissan de novo Então é isso aí, mano Comprei um Nissanzinho GTR Ia pagar 550 mil O cara fez por 250 mil Eu não posso fazer nada Carreira dele Bota o valor que ele quer Eu falei Ele quer pagar 550 mil Não quer, então tá de boa Eu vou insistir Então... No próximo vídeo a gente vai estar testando essa Nissan Demorou Então deixa aquele likezão Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau